Já pensou que maravilhoso seria se tivéssemos submarinos que pudessem atravessar o mundo inteiro sem precisar parar para abastecer? Ou sem precisar emergir para renovar o oxigênio? Melhor ainda, já pensou se eles fossem super velozes de modo que eles conseguissem atravessar oceanos em um curto espaço de tempo? Seria incrível, né? E se eu te dissesse que essas embarcações tem nome e sobrenome? Submarinos nucleares. Fala galera, meu nome é Andrei e desde já não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo que é muito importante para a gente. Submarinos nucleares não são armas nucleares. Submarinos nucleares não possuem armas nucleares no seu interior. Eles são ditos nucleares porque eles utilizam a energia nuclear para se locomover. Ao longo da história foram feitas várias tentativas para montar sistemas eficazes para a propulsão de um submarino. No começo do século XX a maioria utilizava um gerador a diesel que só podia funcionar quando o submarino estava na superfície. Mas o problema estava quando esse submarino se submergia porque aquele motor já não podia funcionar debaixo d'água e aí para se locomover os submarinos dependiam de baterias. Isso porque a combustão desse tipo de gerador depende de oxigênio para acontecer. Então o submarino tinha que emergir para gerar mais energia. Até que em 1954 tudo mudou e os Estados Unidos desenvolveram ele, o Nautilus, o primeiro submarino que possuía um pequeno reator de fissão nuclear e assim lá dentro dele era produzida a eletricidade para que ele pudesse se locomover. Esse avanço simplesmente revolucionou a área. Tanto que em 1962 a maria americana já possuía 26 submarinos nucleares em operação e mais 30 em construção. Rapidamente diversos países ao redor do mundo iniciaram uma corrida para desenvolverem seus próprios submarinos nucleares. Além dos Estados Unidos, a União Soviética, a França e também o Reino Unido se destacaram bastante nesse ramo. Mas vamos lá, você pode estar se perguntando como é gerada energia nuclear dentro desses submarinos. E a resposta é bem simples. Existe um pequeno reator nuclear dentro deles que transforma essa energia nuclear em eletricidade que serve como propulsão dessa embarcação. E é por isso que são chamados de submarinos nucleares, o que gera uma confusão frequente porque as pessoas acham que um submarino é chamado de nuclear porque possui algum tipo de armamento nuclear neles. Assim como a maior parte das usinas, o reator de um submarino nuclear produz uma grande quantidade de calor através do processo de fissão do átomo. Esse calor gera um vapor que gira uma turbina e esse movimento é utilizado para se transformar em energia elétrica. Os reatores utilizados nos submarinos têm uma potência menor do que os que são utilizados nas usinas. E por isso seu tamanho também é menor. E daí vem uma outra grande diferença. Por serem pequenos e mesmo assim precisarem produzir uma grande quantidade de energia, o enriquecimento do seu combustível, o urânio, precisa ser bem maior do que o enriquecimento do urânio usado nas usinas. É lógico que há algumas exceções. Alguns submarinos franceses, por exemplo, utilizam urânio com enriquecimento de mais ou menos 7,5%. Mas a grande maioria utiliza mesmo urânio altamente enriquecido. Até por isso a vida útil desses reatores é muito longa, de modo que o reabastecimento só é feito após 10 anos ou mais desde que ele começou a operar. Hoje em dia, novas pesquisas vão fazer essa área se desenvolver mais ainda. Novos reatores estão sendo projetados para durar de 30 a 40 anos dentro desses submarinos. Agora vamos falar um pouco sobre as vantagens que um submarino tem ao utilizar a propulsão nuclear. Submarinos nucleares possuem uma maior autonomia de navegação. Isso porque eles não precisam periodicamente emergir para o reabastecimento de oxigênio ou de combustível. Eles podem ficar um longo período de tempo debaixo d'água, não precisando sempre revelar a sua posição ao emergir. Além disso, a superioridade dos submarinos com propulsão nuclear é comprovada pelas distâncias e velocidades que atingem. Enquanto os submarinos convencionais em média se deslocam a uma velocidade de 6 nós, os nucleares atingem velocidades de até 35 nós. Isso é quase 6 vezes mais rápido. É como se fosse uma corrida de um carro de Fórmula 1 contra um Fusquinha. É uma verdadeira marmelada. Fiz a fundo agora! Até então, os submarinos eram utilizados para a defesa costeira, mas se tornaram capazes de viajar o mundo inteiro por causa da sua incrível autonomia. É muito louco pensar que você pode entrar numa embarcação dessas aqui no Brasil, aí vai para debaixo d'água, e quando volta novamente para a superfície, você pode estar na Europa ou na África. Você atravessou um oceano inteiro debaixo d'água. O Brasil está desenvolvendo seu primeiro submarino nuclear, e é assim ser o primeiro país do Hemisfério Sul a ter esse tipo de tecnologia. Na verdade, esse projeto aqui no nosso país é bem antigo, e foi iniciado ainda na década de 70. Desde essa época, a Marinha do Brasil vem investindo em pesquisas para o desenvolvimento desse projeto. A partir daí que surgiu o PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, do qual o Submarino Nuclear Brasileiro faz parte. Programa de Desenvolvimento de Submarinos O projeto indica que ele vai ser lançado ao mar em 2023, para passar por dois anos de teste, e ao fim disso ser comissionado e entregue à Marinha do Brasil. Existem ainda outros veículos que utilizam a energia nuclear para se locomover. A União Soviética lançou ao mar em 1959 a primeira embarcação de superfície movida à propulsão nuclear da história, o quebra-gelo Lênin. Até hoje a Bússia continua explorando o Ártico através de seus quebra-gelos movida à propulsão nuclear. Além disso, durante a Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos foram pioneiros no desenvolvimento de aviões com propulsão nuclear. A ideia era que essas aeronaves pudessem voar por um, dois, três anos sem precisar pousar para reabastecer. Os americanos chegaram até a criar um protótipo que foi chamado de Convert X-6, que fez vários voos-testes entre 1955 e 1957, mas esse projeto não foi para frente. Ao invés disso, os americanos seguiram uma linha de pesquisa muito mais interessante, foguetes para ir para o espaço movidos à propulsão nuclear. Mas esse é um tema para um vídeo futuro. E se vocês querem ver esse tema por aqui, comentem aqui embaixo para a gente saber que vocês estão realmente afim. Eu vou destacar novamente que essas embarcações não são armas nucleares, não possuem armas nucleares. A ideia é utilizar a energia nuclear para a propulsão. Vocês com certeza perceberam o quanto a energia nuclear mudou totalmente o cenário mundial de submarinos nucleares. E é isso que a energia nuclear traz. Desenvolvimento. Nós acreditamos muito no seu potencial e o quanto ela ainda pode ajudar a sociedade. E você, gostou do vídeo? Ficou impressionado com submarinos nucleares? Então não esqueça de deixar seu comentário, de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Beijos radioativos. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL